Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando o que já de você Vou aderir se é o pulizante e se desigual Qual que é só o sol? Qual a informação é que é sério? Tua sentença de ver Não tem você, eu e eu Aqui nós dois estamos teus Acusamos de abrigo Sentença de escala Eu tô ligando só pra te dizer A gente vai me afinar Vou aderir se é o pulizante e se desigual Sem a sensação é a nossa reação Eu vou aderir se é o pulizante e se desigual Eu vou aderir se é o pulizante e se desigual Eu vou aderir se é o pulizante e se desigual